No próximo capítulo da novela Mania de Você, Huda fica perturbado com as informações de Mércia sobre as armações de Luma e Mavi para afastá-lo de Viola. Então Huda começa a desconfiar dos presentes que Luma lhe dá e fica confuso sobre os seus sentimentos. E o clima esquenta novamente, e Mércia ameaça prejudicar Mavi se ele a expulsar da cobertura, então o golpista diz para ela ficar de boca calada. Em paralelo a isso, a fura-olho da Evelyn prefere manter a relação com Tomás em segredo, em um primeiro momento. A esperta da Isis percebe que Evelyn não está sintonizada com as atitudes dos pais e pensa em tirar proveito disso. E após enterrar o pai, Michele comenta com Cristiano seu desespero sobre as dívidas deixadas por ele, e que em breve eles serão despejados da casa. Du realiza seu sonho, e fica encantada ao ver Léo Caraveli de pertinho e acaba desmaiando. Enquanto isso, Mércia que precisa de aliados, se aproxima de Iberê. Huda, como sempre que está confuso, corre para o colo de Moema, e confessa à tia que não sabe mais em quem confiar. Então sabiamente, Moema aconselha o sobrinho a se preocupar em provar sua inocência. Mas o Kaisara quer tirar a história a limpo sobre a aliança entre Mavi e Luma, e Huda descobre que os brincos comprados pela namorada são joias caras. Então, decidido Huda vai à procura de Mavi e o surpreende. E assim termina o capítulo. Para receber os resumos, inscreva-se no canal. Tchau. Tchau.